Opção de compra, comodidade, preço baixo, tudo isso você vai encontrar na nova loja Mundo dos Móveis, que foi inaugurada nesta manhã de segunda-feira. Um prazer imenso convidar toda a população de Altaraguai, Santa Rita, cidades vizinhas, convidar para a nova inauguração do novo endereço, Avenida Carlos do Guiné, 1250. Antigo depósito Cristal? Isso, antigo depósito da Cristal. Ofertas de inauguração nesta semana? Tem uma box de casal por R$ 299, tem várias ofertas, tem estofado 2 de R$ 299, tem estante de 2 de R$ 139 e vários outros produtos. E toda a loja de imóveis está toda em promoção durante esta semana. Ok, bom, a gente vai conversar um pouquinho também com a Edilene, que é a esposa do Edilmar. Fala para a gente da realização desse sonho, Edilene. Graças a Deus, mais uma etapa vencida. Novidade agora, uma grande loja em Altaraguaia. Ah, certo, parabéns. Obrigada. Bom, e a Janaína é a gerente aqui do Mundo dos Móveis, também vai falar um pouquinho, né, desta festa de inauguração, agora uma loja ampla, oferecendo mais conforto para o cliente, atendimento, enfim, preço baixo. Fala para a gente. Isso mesmo, Zé Nilton, nós estamos reinaugurando esse novo endereço, com essa grande casa, com essa grande loja, para quê? Para poder acomodar e atender melhor os nossos clientes, demonstrar melhor os nossos produtos. Estamos reinaugurando aí com uma gama de preços baixíssimos, então você, cliente e amigo, não deixe de vir. Nós estamos te aguardando com o melhor atendimento da cidade. Todos os clientes que vierem hoje conferir as ofertas e comprar com a gente, vai estar concorrendo ao sorteio de uma cama box casal. Ok, é uma semana aí de muitas ofertas aqui no Mundo dos Móveis. Sim, é uma semana de muitas ofertas no Mundo dos Móveis, todo dia novas ofertas, novos produtos, e chamar a população para conhecer o Novo Mundo dos Móveis, que é uma loja moderna, nova, ampla, com mais espaço para a nossa população de Alto Araguaia, Santa Rita, cidades vizinhas. Ok, bom, vamos conhecer um pouquinho mais do Mundo dos Móveis, a super loja aqui de Alto Araguaia, em novo endereço, na Avenida Carlos, o Minei, Antigo Depósito da Cristal. Mundo dos Móveis,